Bom, na última live o barra vídeo, né, pra quem tá assistindo no YouTube aí, a gente falou com o velho aqui e finalmente ele dropou a Zadelta pra gente, né, mano? E a dica que ele deu foi o seguinte, via caminho do... das duas... dos picos gêmeos ali, ou ir reto em direção ao norte, né, mano, pra chegar no castelo. Eu vou lá pra Kakariki. Não tô nem vendo. Caraca, chegou. Agora um punhado de mensagem. Ih, gente, olha isso. Tive que logo mutar o celular. Vambora. Parece que é engraçado, toda vez que eu abro live, alguém começa a mandar mensagem pra mim, no WhatsApp e começam a me ligar. É incrível, cara. Cachorro começa a latir. Pegou o gibão quente, pegamos, mano. O velho dropou o gibão pra nós. Ali naquele meio tem uma shrine, né, mas não pegaremos agora. Vou fazer o seguinte, antes de ir pra esse pico gêmeos aí, mano. Eu vou liberar aquela torre ali. E pegar uma roupinha do Wind Waker já, mano. Acho que é... isso que eu vou fazer, mano. Só que logo aqui no começo... Ih, começou a bugar a textura do jogo. Ah, não começa não, o Simu. Só que o problema é aquela torre ali é que a gente tá bem fraquinho, hein, mano. Não vai ser fácil, não. Eu já vou chegar chegando aqui, não quero nem saber. Olha os caras vindo. Olha os bichos vindo, moleque. E aí, quer umzinho? Nice. Meu Deus! O que é isso, mano? A sorte é que os caras ficaram todos acumulados ali, tá ligado? Nossa, deu certo ainda, mano. Boa chance disso dar certo. Porém, jogamos todas as espadas longe, né? Nossa, tem um otário ali ainda. Meu Deus, mano. Loucura, loucura. Esse pau eu vou ter que reiniciar o emulador, tá, mano? Que deu uma bug de textura, eu acho, mano. Mas é coisa rápida. Deixa eu fechar ele aqui. Ah, pior que eu acho que eu perdi, hein. E o escudo? Queria o escudo também, mano. Olha que o escudo ficou na parte de cima, eu não vi. Se a gente tivesse trazido aquela folha com a gente, a gente chegava de barquinho lá naquela ilha, né? É mais fácil liberar a torre primeiro. Meu Deus. Tava jogando alcarina? E o Majora's Mask, você gosta também, né, Xander? Só vou dar uma olhadinha pra ver se o escudo não ficou aqui no escudo, tá ligado? Aquele escudo acho que é nível 16. Meu Deus do céu, passei reto na cura. Ele escudia em nível 16, mano. Aí trollou, né? É, realmente perdemos o escudo. Pô, cara. Eu acho que a textura parou de bugar. Caso não tenha parado, a gente reiniciou o emulador rapidão. Meu Deus do céu. A gente precisa focar naquela torre lá também, ó. A gente faz aquelas frutas, né, mano? Que dão coração extras. Corações douradas. É, a textura tá meio zoada. Vou só liberar essa torre e a gente reiniciar o emulador, mano. É, vai dar ruim isso aqui, né, mano? É, vai dar ruim isso aqui, né, mano? Esses aqui são bem mais fortes, esses aqui já estão. Vamos usar espadinha, show. As coisas novas, né, mano? Vamos usar essa espada bumerangue aqui, porque ela é bem fraca. Pão de pesca nível 8. Ah, fez 100% no Majoras, mano. Mas qual que você prefere? Ocarina, né? 12, arma. Para essas bandas aqui dessa ponte tem alguns... Como que eu posso dizer? Corox, tipo esse aqui. Só que com esse tanto de estamina é suicídio de pegar, mano. Totalmente suicida. A gente vai tentar pegar isso aí. Já começou esses doidos, mano. Meu Deus do céu. Corre. Esse olho é difícil esses bichos dropar. Tem uma hora que eles não dropam, não, mano. Só dropa as asinhas e olha ali lá. Pelo menos a gente, pelo caminho... Pela parte noturna aqui, os bichos estão... Estão sei lá onde, mano. Ah, não. Sai, sai. Eu não quero, não. Será que eu tenho flecha de gelo, né? Eu posso matar ele facilmente. Ó, já tem uns bichão marrom ali, os bocobles marrons, mano. Esses bichos, eles são chatos. Ó, o escudo nível 25 ou 35, eu não sei. Vamos subir nessa torre só, já, mano. Vou nem puxar a briga com esses caras, não, mano. O leucãozinho falou pelo compartilhamento, mano. Tamo junto. Ah, igual esse jogo aqui, né, mano? Não entendo você, mano. Esperar sair a versão de... A versão de DS lá, legendada, mano, pra mim jogar. Daí eu trago aqui em live, tá ligado? Vamos embora. Não entendo você. mais uma regiãozinha aberta agora a gente pegou o sensor também do Sheikah né mano pra sensor de Shrines né tá só reiniciar o emulador né aproveitar que tá salvando aqui deixa eu só reiniciar o emulador aqui é melhorou mais ou menos né mas tudo bem é esse mesmo ok estamos de volta aqui nesse lago o que que tá marcado mano tem alguns corocos ali também né vamos lá nesse lago tem a roupinha de majoras né só que antes de ir ali mano vou fazer esse coroquezinho aqui mano vamos lá come aí come aí ô muguês Nossa, liberei várias missões ali, mano. Bota a REC. O braço do bicho tu causa um dano de 15, mano. Tá, agora a gente vem pra cá, corridão. Já pega outro coro que tá ali em cima e já desce e já pega lá a armadura dele, mano. Eu liberei o coro que tá ali em cima, né? Nossa, já... Acabei de fazer o negócio e já deu branco, mano. É a idade, rapaziada. Como isso eu caí de mergulho numa pedra ali, mano? Não, não, não. Vai pra lá, isso. Aí você me trola. Aí você me trola, parça. Não fiz? Meu Deus do céu, mano. Olha isso, mano. A idade vai bater no gás. Isso que acontece, mano. Completei até uma missãozinha ali, ó. Deixa eu colocar nele essa roupinha. Camiseta de lagosta. Um certo herói do vento usava essa camisa em sua ilha natal. Dele é dito que ele poderia controlar o vento para viajar pelo oceano. É uma peça difícil de obter. Quem será que usava, né, mano? Quem será que usava essa blusinha de lagosta? Quem é um miranha perto do Link? Vou ter que subir ali fazer o bagulho de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá velho já à toa, mano. Você viu só? Matei os bichos ali, chutei a cabeça do... Da caveira para baixo e não fiz o negócio, não. Uh. Pederneiras. Meu Deus. Meu Deus, capotei o Corsa. Tá, e aonde eu joguei a pedra daqui, mano? Ah, ela volta. Ela respawna aqui de novo. Maravilha. Muito louco esses easter eggs, né, mano? Das camisetas de outros Zeldas. Quebrei o escudo, capotei o Corsa. Vamos ver. Eu queria ir na direção daquela torre ali antes de ir para a Cacarico, mano. Certo a gente subir na montanha ali de novo, na torre de novo, né? Aquela torre tá no lado de Cacarico mesmo. Vamos subir aquela torre e a gente já vai planando. O máximo que der, tá ligado? Hum. Tem uma shrine ali. Ali tem um deus do cavalo. Interessante, interessante. A memória tá voltando, guys. Vamos pra lá, então. Primeiro a gente vai ali, naquela shrine. Certo, depois a gente ir ali e libertar o deus dos cavalos ali também, né? Talvez a gente já pegue um cavalinho aqui, mano. Nessa área aqui não tem guardiões, não, né? Eu vou farmar isso porque a gente vai precisar. Pedra de sal. Pedra de sal. Meu Deus. É um bar bom. Um bar dá pra vender uma pra isso. Bracana. Crufa saudável. Que é bom. Eu vou até marcar no mapa isso aqui, mano. Sempre eu marco como, sei lá. Isso aqui. Ô, louco. Veio dois ambars no negocinho. Temos alguns cavalos ali. Eu tenho um prato de estamina. Acho que eu consigo pegar, mano. Um deles. Valeu, João Wilson. Valeu pelos likes e compartilhamentos, maninha. Tamo junto. Ó, tem outro coroquezão aqui. Show. Vou utilizar a flecha de gelo pra gente pegar um cavalo, mano. Outro desafio de coroque aqui, ó. De acerto de flechas. Porém, eu vou fazer isso aqui primeiro, mano. Deixa eu ver onde tá a bendita. Nossa, onde tá, mano? Tá, tá aqui embaixo, ok. Tudo bem? Tudo bem, mano. E você? Como é que você tá? A gente tá curtindo esse jogo aqui, né, mano? Não tem como não ficar bem jogando esse jogo aqui, não. Quase pra ser reto da onde, mano? Quase pra ser reto da onde, dedo? Tá, o certo era ter uns cavalinhos aqui embaixo também, né? Ah, meu Deus. Tá. Tá. Olha, mano. Isso não vai bem, mano. Meu Deus, um limite Nossa, 4 de velocidade Maravilha Pegamos um ótimo cavalo Na cagada pegamos um ótimo cavalo Ainda A gente já vai ter que ir até lá na deusa dos cavalos Comidinha pra ele Cuidado, coroque Pior, né, mano Se eles não tivessem ligado na live aí Eu ia passar reto mesmo Dá um nome pra ele, dou, mano Olha o nome, será que eu dou pra esse cavalo aqui, velho? Tô com uma ideia com esses champs aqui Eu sei que você é vendedor, tá? O que você tem aí pra nós? Eu quero flechas Não tem nenhuma rupeas, velho Você vai ter que comprar um negócio meu aqui Vou vender tudo isso aqui Acho que tem pouquinha coisa, né, mano? No começo do jogo já dá pra vender isso aqui Não faz mal, só pra formar uma graninha É, parça Não vou ter mais nada, não Bem-vindo ao estábulo Qual o nome, rapaziada? Qual o nome vou dar pra ele? Eu pensei em sombra Meu Deus, eu apertei Eu apertei o banco de olho A gente está o cavalo aí Caraca A gente pegou um dos melhores cavalos que tem no jogo, mano Ele é basicamente o mesmo cavalo da Princesa Zelda lá, o Brancão Sombra vai ser o nome dele, então, né? Vai ser sombra, parça Sombra ou fumaça, guys? E aí, mano? Eu acho que fumaça fica melhor, hein, mano? Fumaça, mano Fumaça ou sombra, mano? E aí, rapaziada? Vou deixar vocês votarem Fumaça ou sombra, mano? O que vai ser? E aí, Gustavo? O jogo é bom, né, mano? Qual que vai ser o nome, rapaziada? Fumaça ou sombra? Sombra, sombra Vai ser sombra, então? Sombra, mano Vai ser o sombra, então Alô, Renatinho? Caiu a net, Alexandre? Oh, aí vou... Aí... Aí ferrou, né, mano? Valeu o Gustavo, valeu o Renatinho, valeu pelo like, mano Só que antes, parça, a gente não vai falar com essa mulher aqui, ó Olha o rolê que a gente vai dar, mano Esse jogo é incrível por causa disso, né, velho? É incrível por causa disso Cadê os bichinhos que estavam aqui? Nada a ver, tinha respawnado um bichinho aqui que nem respawnado Tá, o seguinte Vamos... Vamos ali no deus dos cavalos Ali não vai dar pra gente libertar o deus dos cavalos, né? Porém, eu vou mostrar ele pra vocês Do lado tem um item de DLC ali Que é uma... Uma cela aqui de... Ancestral pra cabalo, né, mano? A gente vai precisar pra caramba, por favor Aqui tem uns coroques também Depois, mais pra frente, a gente vem atrás deles A voz, a gente só fez o comecinho, mano Na descrição da live tem meu canal no YouTube, Gustavo Tem um de Fortnite e tem outro de Gameplay Lá, o de Gameplay, eu tô postando os episódios dessa série aqui, entendeu? Se você perder, é só você colar lá que vai sair em episódios lá, mano Depois Céu ancestral, maravilha Não vou nem conversar com a deusa dos cavalos aqui agora Que a gente... Ela vai pedir mil rupias, velho A gente não tem tudo isso, não Eu só vou deixar marcado com uma estrela aqui, ó Vou meter o Johnson de volta lá, porra Ah, nem isso Nem isso, mano Não fiz nem... Acho que eu não fiz nem 5% do jogo ainda, mano Cê não tem noção Esse jogo é muito... Tem muita coisa pra fazer, mano Se puxar ele 100% é muito demonado, velho Agora ele pode, velho A musiquinha é da hora, a trilha sonora, né Ficou bonitão o nosso cavalo, hein A gente tem que fazer aquela shrine ali também E depois ir na direção daquela torre Depois que a gente fazer aquela torre Aí sim vamos pra Kakariko Village O cavalo ali é roxo, mano Vamos lá, falar com essa menina aqui Olá, viajante Bem-vindo ao nosso estábulo Você vai ficar um pouco, não vai? Ela vai dar uma examinada ao nosso cavalinho Se tiver 100% de... De amizade com o cavalo Aí dá pra gente modificar a cela dele, mano Se tiver algum interesse Posso te ajudar a mudar o equipamento do seu cavalo Ou sua crina, certo? Ah, mas você deveria saber Que tem interesse apenas em cavalos criados com muito amor Como está esse cavalo? Se dá, tia Dá uma olhadinha pra nós aí Maravilha Caramba, os olhos desse... Os olhos desse aqui estão brilhando de tanto carinho Acabei de conhecer o cavalo, parça Posso dizer que esse cavalo confia muito em você Show de bola Ficarei feliz em ajudar com algum equipamento Ai, ai, ó Dá pra mudar aqui agora O estilo da crina Entendeu? Até mudar de cor, ó Ficou louco, hein? Porém eu vou deixar pretona mesmo Com essa crina aqui só Moicano, juba moicana Agora a gente vai mudar... Não, a rédea a gente não contém Mas a cela a gente tem a ancestral, né? Nossa, ficou trevoso o cavalo, hein? Já acabei A sua primeira vez aqui? Minha primeira vez, senhora Entendo Essas planícies são o lar de muitos cavalos de qualidade No passado, as tribos nômades se reuniam aqui, mas... Hoje em dia Bando de cavaleiros percorrem as planícies agindo como se fossem os donos do pedaço Só posso esperar alguém corajoso que consiga lidar com esses... Nossa, oligãs, é isso? Quase mandei um lamento ali, mano Sério, estou... Estou tão feliz em ouvir isso Estou contando com você Vamos ficar pro outro dia, né? Olha só o pique do nosso cavalo agora, rapaziada Um cavalo punk Imagina Ah, ele ficou louco o sombra, hein? Esse equipamento que eu coloquei nele é pra isso, rapaziada Qualquer lugar que eu estiver agora Exceto lugares muito frio e o deserto O cavalo vai pressionar a nossa frente quando a gente subir agora Esse jogo é maravilhoso, né, mano? Eu não canso de falar isso Um jogo incrível Um jogo maravilhoso Um jogo formoso, um jogo bem feito Será que aqui eu vou ter que usar o sensor de movimento com o mouse e teclado? Aí lascou, mano Pior, né, mano? Eu cheguei congelando o cavalo pra pegar ele, mano Não, dá pra pegar o... Dá pra pegar ele sim, ô, Gustavo Mas se você estiver no começo do jogo Aconselho que use pratos de estamina, mano Senão você não vai conseguir pegar, não Porque o bichão lá é bruto Portas de metal abrem o caminho Aqui abre mesmo, mano A gente pegar uma lança vai ser mais fácil matar o próximo Eita Cavadinho de leves, Alex Olha isso, foi uma só, mano Essas armas ancestrais são boas, né Meu Deus, mano A porta é suicida, tio Caraca, parece que a porta foi pra cima da gente, mano Arquim nível 5 Vou derrubar esse bagulho aqui, mano Não, 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 não Se eu morresse pra porta É, ontem eu morri pro guardião Mas a galera começou a achar o bico no chat, mano Eu não consegui rebater A tempo Meu Deus Caraca, que boquinha, Alexandre Meu Deus, mano Caraca, velho Quase bate a nave mesmo, cara Filha da mãe de boca Valeu, Luiz Henrique Valeu pelo like, mano Só agora que eu vi, mano Por pouco, mano Fiquei com um de vida Um de coraçãozinho ali, mano Quando a gente for lá naquela torre ali Que eu mostrei pra vocês A gente vai ter os duriões saudáveis Ali, ó Aí, meu amigo Aí não morreremos mais De formas tão ridículas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau